Investigadores de aviação se dirigiram nesta quinta-feira à Ilha da Reunião, no Oceano Índico, para determinar se o destroço de um avião levado até as margens é parte do Boeing 777 do voo MH370, que desapareceu em março de 2014 com 236 pessoas a bordo. O destroço de aproximadamente 2 metros de comprimento, que parece ser parte de uma asa, foi encontrado em San André, na costa leste da ilha, por funcionários de uma associação de limpeza. A Ilha da Reunião é uma província ultramarina do governo francês, localizada ao leste da ilha de Madagascar. A descoberta alimentou esperanças na Malásia e em todo o mundo de que um dos maiores mistérios da história da aviação possa estar próximo de ser desvendado. No entanto, autoridades e a companhia aérea advertiram para que não fossem tiradas conclusões precipitadas. Autoridades francesas, malaias e australianas começaram a averiguar a origem do objeto. O governo malayo enviou especialistas do Departamento de Aviação Civil e da Malaysian Airlines, que serão acompanhados por representantes da Boeing, fabricante da aeronave. O vice-primeiro-ministro da Austrália, Warren Truss, disse que um número carimbado no pedaço encontrado pode acelerar o processo de identificação. Segundo Truss, não se trata de um número de série, mas poderia ser algum registro de manutenção. A ilha da reunião está localizada a cerca de 4 mil quilômetros da área considerada como a mais provável da queda da aeronave. Autoridades envolvidas nas buscas lideradas pela Austrália acreditam que o voo que viajava de Kuala Lumpur a Pequim desviou sua rota por algum motivo desconhecido e caiu no Oceano Índico em 8 de março de 2014. Porém, nenhuma evidência física foi encontrada. Em janeiro, todas as 239 pessoas foram declaradas mortas por autoridades da Malásia.